Música Rodada com participações de candidatos à Prefeitura de Jundiaí. Formato regras e o sorteio para definir a ordem das entrevistas foram aprovados por todos os representantes dos candidatos durante uma reunião com a presença de todos. A cidade de Jundiaí conta com 13 candidatos. A Prefeitura, cada um, cada candidato vai ter um minuto e meio para responder a pergunta sobre a retomada do desenvolvimento econômico da cidade pós pandemia do coronavírus. Pela ordem de sorteio, quem participa hoje é o professor Rafael Purgato, está aparecendo para vocês aqui, professor Rafael Purgato do PCdoB, que concorre com chapa pura, ou seja, sem coligação. Candidato, seja bem-vindo. A sua resposta, por favor. Obrigado pela oportunidade. Nós vamos criar um grande plano de retomada do desenvolvimento econômico, geração de renda e emprego na cidade de Jundiaí. Isso junto ao setor produtivo, aos trabalhadores, para que a gente possa ver quais são as formas que a Prefeitura pode ajudar. Tem algumas que nós podemos, desde já, apresentar à população. Nós vamos criar incentivos fiscais para que empresas fiquem e venham para a cidade. Nós vamos facilitar parcelamento de dívidas e redução de juros. Nós vamos rever tributos e taxas para facilitar a retomada da atividade econômica, sobretudo no setor de comércio. Nós vamos investir em economia criativa, solidária e em inclusão produtiva para todos aqueles que estão fora do mercado de trabalho terem oportunidade de desenvolver uma atividade econômica e, com isso, obter renda. Nós vamos investir ainda mais no turismo rural, inclusive garantindo segurança para que a atividade rural da nossa cidade, nosso setor de vinho, gastronômico, possa ser impulsionado. Nós vamos investir em ecoturismo com a criação do Parque Municipal da Serra do Japi, investir em cultura como fonte de renda para a cidade, geração de emprego e fazer um grande programa de ciência e tecnologia para a cidade. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, candidato aí com a sua resposta.